Adeus São Paulo Pois coração que se ama, viver longe não convém O meu amor foi-se embora, preciso partir também Vou fazer a despedida daqui para muito além Adeus São Paulo, querido, sigo no primeiro trem Adeus São Paulo, adeus meus pais Vou-me embora pra Goiás e talvez não volte mais Vou-me embora pra Goiás e talvez não volte mais